Hello, hello, good evening! Sejam todos muito bem-vindos! E hoje eu tenho certeza que nós vamos repetir aquela energia incrível que nós tivemos na nossa aula 1 e aquela energia gostosa também que nós tivemos na nossa aula 2, porque hoje é a terceira aula desta série Discovery, para que você descubra que falar inglês é muito fácil, você só precisa começar da maneira certa. Eu sou a teacher Silo Catelli, sou a teacher preferida aqui das noites de terça, quarta, quinta, sexta, onde nós estivermos aqui juntos. Fico muito feliz de você estar aqui comigo, para que possamos compartilhar momentos incríveis aí juntos. Bora lá! Quem ali... Olha, hoje nós temos essa novidade, os comentários vão aparecer na tela, olha que bacana. Quem está acompanhando também através do Insta, nós conseguimos transmitir desta forma para que você consiga ver a tela, consiga ver o meu rostinho. Você só precisa virar o celular para que você tenha uma visão melhor da tela, vai ser incrível. E o pessoal no Facebook, deixa eu ver aqui, vai entrando ali, estou acompanhando aqui. Se tiver perguntas, eu vou respondendo de todos vocês, ok? Bora lá! E os nossos comentarinhos vão aparecer na tela, olha que bacana, o nosso suporte sempre se esforçando para fazer o melhor para vocês. Olá, Rodrigo, tudo bem? And you? I'm fine, and you? I'm great. Actually, I'm great. Estou muito animada para a aula de hoje, porque a aula de hoje é aquela aula que faz uma divisão, sabe? Que separa os homens dos meninos, digamos assim. Essa aula de hoje, tenho certeza que você vai sair dessa aula de hoje com um degrau acima. Olha que bonitinho, olha, já achei de novidade essa live, gente, nem eu sabia disso. Sabe essa plaquinha que apareceu aí? Estava escrito assim, subscribe, dá uma olhada, põe de novo, yes, subscribe é se inscreva. Então, se você não é inscrito neste canal aqui no YouTube, se inscreva aqui embaixo no botão inscrever, inscrever-se. Veja se está lá inscrito, se estiver inscrito, ative todos os sininhos para que você não perca nenhuma das nossas lives. Temos muita novidade hoje falando sobre lives, ok? Let's go, isso aí, freguesia do O, Ana Cláudia, é isso aí. Nossa galera lá, eu tenho parentes que moram na freguesia do O. Bora lá, gente, pessoal no Insta, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Face, fica com a gente até o final porque vai valer a pena. Olha essa tabela, você já deve lembrar, já mostrei ela. Nós temos presente, passado e futuro. Quando você fala algo em inglês, ou você fala no presente, ou no passado ou no futuro, temos ali um present perfect, algumas coisinhas também, mas basicamente é isso. E ali, ou você fala na afirmativa, negativa ou interrogativa, ou você está afirmando algo, ou você está negando algo, ou você está perguntando algo. Nós já vimos ali a letrinha A do verdinho, que também é a negativa, A do vermelhinho e A do azul. Nós vimos também na quinta o verbo to be, que é a letra B dos três. Hoje, nós vamos ver a letra C, que é o passado, o verdinho, o vermelhinho e o azulzinho, tá? Então, a terceira coluna inteirinha é o que nós vamos ver hoje. Dá uma olhada que nós estamos completando a nossa tabela. Bora lá? Ana Cláudia, dê o like, isso aí! Gente, só lembrando... Olha aí, faça o que a Ana Cláudia, já vai deixando um like aí, ok? Olha só, lembra do verbo trabalhar? Já mostrei essa tela também para vocês, vou fazer uma rápida revisão. Então, em português, nós temos cinco palavrinhas para conjugar este verbo trabalhar, ok? Em inglês, nós temos apenas duas palavrinhas, apenas duas, ok? Então, olha como fica muito mais fácil. É simplesmente você pegar o próprio verbo ali, que é to work, trabalhar, que é o nome do verbo, e ali você vai pegar work e works com S para he, she, it, pronto! Isso vai servir para todos os verbos, a regra de todos os verbos. To speak, to play, to sit, to drink, to travel. Pensa em um verbo, essa regra que você vai seguir. Menos para o nosso amiguinho, o verbo to be, que é ser ou estar, ele não vai seguir essa regra, ok? Bora para a próxima tela, que hoje nós temos muita coisa pela frente. Essa ainda é a revisão. Lá, na forma do presente, olha só, nós tínhamos a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Para falar no presente, como eu acabei de dizer, as pessoas I, you, we e they, você vai usar play ou work, study. Todos os verbos, você vai usar o verbo mesmo, o nome do verbo. E para as pessoinhas ali de baixo, he, she, it, você vai usar o verbo mais um S, que é a conjugação dele. Não tem nada a ver com singular e plural, nada a ver disso, ok? É a conjugação do verbo para he, she, it. Então vai ficar he plays, she plays, it plays. Bora um exemplo, vamos lá. Agora, se for ali embaixo, ele joga futebol, como vai ficar, he plays, he plays soccer. Ela joga vôlei, she plays volleyball. Tudo bem? Negativa. A turminha de cima, nós vamos usar don't. Olha, está de azul ali no meio. E a turminha de baixo, doesn't. Eu não jogo futebol, I don't play soccer, I don't play soccer. Ela não joga vôlei, she doesn't play vôleibol, she doesn't play vôleibol, ok? E agora, aliás, me diga aí, quem estava aqui na aula 1 e na aula 2? Só para eu ter certeza se eu preciso fazer muita revisão ou não. Alana, I play soccer with my father. Isso, very good. Alana, você nem estava, não é mesmo? Na primeira e na segunda, mas você já é nossa aluna, não é mesmo? Está aí garantindo sua frase. Very good. Olha a interrogativa. Para fazer uma pergunta com o primeiro grupinho, eu uso do. Do. Simples assim. Você joga, do you play? Você trabalha, do you work? Você fala, do you speak? Ah, mas você assistiu depois. Isso aí, Alana, very good. Gente, se você não assistiu as lives anteriores, você pode assistir depois, como a Alana assistiu. Very good. Estão aqui, vai estar aqui na descrição, já está na verdade, né? Os links para você assistir depois, então não perca. Mas agora, fique com a gente aqui ao vivo. Oi, Rosiane. Hello. Seja bem-vinda. Para fazer uma pergunta, então, com aquele grupinho, eu vou colocar do. Para fazer uma pergunta com he, she, it, eu vou colocar does. Does, ele joga, does he play, ele joga futebol, does he play soccer, does he play soccer. Ana Cláudia, você estava, isso aí, very good. Isto funciona, gente, sabe como é um, pegar uma coisa que não tem nada aqui. Um celular. Isto funciona. Você vai dizer, it works, quer dizer, isto trabalha. Agora, se eu quiser falar, isto não funciona. It doesn't work. Isto não trabalha. Isto não funciona. E se eu quiser fazer uma pergunta, isto funciona? Does it work? Does it work? Very good. Presente, tranquilo, podemos seguir. Agora, chegou a nossa aula. Passado. Bom, dá uma olhada ali na coluna de afirmativa. Primeira coisa que eu tenho para mostrar ali para vocês é o seguinte. Dá uma olhada no grupão. Eu ainda deixei separado daquele jeito. I, you, they. E o he, she, it, embaixo, né? Geralmente não é essa ordem que eles aparecem. Mas, para que você perceba que os dois que eram separados, se juntaram em um grande bloco, num blocão. Então, é uma coisa só. Não existe diferença de don't, doesn't. Não tem diferença do does, como era no presente. Não tem diferença de verbo normal e verbo com S. A mesma regra vai servir para todas as pessoas. Perfeito até aqui? Mas, tem uma coisinha que vai mudar. O verbo. Você não vai falar o verbo no presente. Eu joguei. Você vai dizer I played. Eu falei I spoke. I spoke. Por que eu coloquei esses dois? Porque o player está ali representando todos os verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles verbos terminados em ED. Ou seja, você tem o próprio verbo original e ali você acrescenta um ED. Por exemplo, to work. Eu trabalho. I work. Eu trabalhei. Ele é regular. Eu vou acrescentar um ED. Vai ficar I worked. Coloca o ED, né? Se escreve I workeded. Mas se diz I worked. I worked. Ok? Banked. Como se fosse um Tzinho esse D ali no final. I worked. I played. Ali o que acontece? A maioria dos verbos, graças a Deus, são regulares. Mas existem uns que não gostam de seguir a regrinha regular. Eles são diferentes. E ali vai mudar totalmente. Por exemplo, o speak vai virar spoke. O comer, que é eat, I eat, vai virar I ate, I ate. O beber, que é I drink, vai virar hello, Lou, hello, good evening. I drink vai virar I drank. Então, alguns vão mudar totalmente e alguns é só colocar o ED. Como eu vou saber, teacher? Na verdade, você vai aprender, você vai se acostumar, você vai decorar. Da mesma forma que você decora ele no presente, você vai decorar ele no passado. E quando você vai usar isto? Somente neste quadradinho. Afirmativa do passado. Para dizer que você fez alguma coisa no passado. Ok? Gente, me diz aí. Vocês estão entendendo tudo até aqui? Fale até aqui está 10. Até aqui está 9. Até aqui está 8, 7. Estou com alguma dúvida. Se todo mundo está entendendo. Hello, Marmar? Hello. Se todo mundo estiver entendendo, vai pondo aí para mim. De 0 a 10, quanto você está entendendo, ok? Rodrigo, coloca para mim aí, por favor, que está longe. Para saber quais são regulares e irregulares. Só com o tempo de estudo e conhecer isso. Na verdade, não existe uma regra. Na verdade, existem três colunas. Depois nós vamos aprender que além de presente e passado, existe o passado participio. Para dizer que algo sofreu uma ação. Por exemplo, comer. Eu comi. E por exemplo, o bolo foi comido. O leite foi bebido. Alguma coisa foi comprado. São três colunas, na verdade. E só com o tempo mesmo. Com o costume. No nosso curso, nós vamos apresentando de uma forma que você não tem dúvida. Quem está aí que é minha aluna? A Alana. A Glaucia. Fala aí, Lu. Quem mais que eu sei que é meu aluno que está aí? Eu acho que são essas três que eu vi agora. Diz aí para o pessoal se você fica com dúvida. Não, porque a gente já aprende o verbo. E já tem o verbo no passado. E a gente pratica com muitas frases. Então, até o final do curso, você já está falando todo e sem nem perceber. Sem fazer esforço, ok? Sônia, até aqui 10. Isso aí, Piauí. Nice. Very good. Sejam muito bem-vindos a todo o povo do Nordeste. Tenho vontade de conhecer mais a fundo o Nordeste. Olha só. Alana. Verdade. Não tenho dúvidas durante as aulas. Isso aí, Alana. Thank you. Obrigada por participar. Quem mais que é a minha aluna que está aí? A Lu e a Glaucia que eu tinha visto. Vanessa. Dantes. Você também é a minha aluna, Vanessa? Ah, você é a Vanessa que é a minha aluna ou suas filhas? Porque tem duas Vanessas que eu confundo com a fotinho aqui no YouTube. Glaucia. Nenhuma dúvida. Depois fica automático. Isso aí, Glaucia. Very good. Gente, fico muito feliz por vocês me apoiarem aí. Na verdade, os meus alunos, gente, eles começam a falar para o irmão, para o marido, para a filha, para todo mundo. Porque é muito fácil aprender. Aliás, eu tenho uma novidade para vocês. Ah, você é aluna nova, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Você já conversou comigo no WhatsApp? Me chame lá se você tiver alguma dúvida. Você deve estar no comecinho, então você ainda não viu o passado. Nosso curso tem cinco níveis. No nível 1, nós apresentamos bastante essa diferença do he, she e it. Nós fazemos muitas frases, preenchemos todos os bloquinhos. E começa ali um pouquinho de verbo to be. No nível 2, nós vamos ver passado. Vamos nos aprofundar no verbo to be no presente e no passado. E também já começamos a ver o futuro e alguns modais. Gente, ao final do nível 2 do nosso curso, você já tem 85% da gramática da língua inglesa. Vanessa, então você vai perceber que ao final do nível 2, você já vai entender muito. Olha que bacana essa fotinho também aí, para você dar o seu like e se inscrever, se você ainda não é inscrito. Gente, bora lá. Eu e minha filha. Ah, Vanessa, é isso aí. Obrigada. Agora eu consigo me localizar aí com as fotinhos. A Márcia. Ah, você também é minha aluna, Márcia. Yes! Isso, Lu. Bora lá, gente. Então, quem disse lá? Só com o tempo, realmente. Mas você não vai ficar confuso, Rodrigo. Fique tranquilo. A forma negativa, gente, você vai usar o verbo no presente mesmo. Então, olha que boa notícia. Todos aqueles verbos que você já conhece, understand, buy, sell, travel, todos esses verbos, você não precisa se preocupar em decorar o passado deles para falar na forma negativa e interrogativa, porque você vai usar ele mesmo. Olha esse segredo que eu vou contar. Vanessa, eu estou amando o curso. Thank you, Vanessa. Isso aí. Comece a formar suas próprias frases. Olha esse segredo que eu vou contar, gente. Fale isso para os seus amigos. Em inglês, o que muda entre o presente e o passado não é quando você for falar na negativa e quando você for fazer uma pergunta. Não é o verbo. O que muda é o não. Dá uma olhada nessa coluna do meio. Ao invés de don't e doesn't, você vai usar didn't. Manda um beijo para a minha cidade. Paranaguá. Não acredito que você é de Paranaguá. Gente, parece brincadeira, mas eu tenho uma tia em Paranaguá. Eu tenho parente no Brasil inteiro, né? E também, eu digo meu mentor, porque ele é meu pastor e ele também é o coach que fez com este curso acontecer. Já fiz live com ele. O Júnior, o Leomar Júnior, também é de Paranaguá. A família dele é de Paranaguá também. E eu tenho uma tia em Paranaguá. Tia Beth Ferreira, ela mora em Paranaguá. Um beijo para Paranaguá. Eu já estive em Paranaguá, Matinhos, Caio Bá. Já estive ali por toda aquela região. Curto demais. Demais. Quem mais? Bárbara. Kaka USA. Hi. Hello. Talita, good evening. I can see... Ah, tonight I can see your class. Isso aí que você quis dizer. Very good. Muito bem, Talita. Isso, sério. Verdade, sou de Paranaguá. Bora lá. Eu não sou de Paranaguá, né? Meu pai morou em Paranaguá há muito tempo. Bora lá, gente. Então, a negativa, como eu estava dizendo, é o não que vai mudar. É o não. Você não vai dizer, por exemplo, no presente, eu não trabalho. Você diz como? Eu não trabalho. I don't work. I don't work. E, para falar no passado, eu não trabalhei. I didn't work. I didn't work. O work não mudou, percebe? Olha só, mais uma. Eu não falo francês. I don't speak French. Eu não falei francês ontem. I didn't speak French yesterday. I didn't. Só mudou o don't para o didn't. Dá uma olhada ali, ó. Didn't speak. It didn't play. Só muda o não. Bora fazer mais algumas frases? Fazendo presente e passado para você comparar. Vamos usar o ele ou ela. Qual que é o não do presente do ele ou ela? Doesn't. Lembra da tabela anterior? Ele não joga futebol. He doesn't play soccer. Ele não jogou futebol ontem. He didn't play soccer yesterday. Ontem. Yesterday. Percebe? Don't ou doesn't no presente. No passado é didn't. O resto é tudo, tudo, tudo igual. A frase inteira. Você só muda o não. Você achava que em inglês... Quem não sabia disso? Você achava que em inglês era tão fácil assim? Você só muda de don't e doesn't para didn't. E virou a frase inteirinha no passado. Bora lá? E para fazer uma pergunta no lugar do do e do does, você vai usar did. Did I play? Eu joguei. Esqueci. Você jogou? Did you play? Você tocou o piano? Did you play the piano yesterday? Eles tocaram o piano como eles? They. Então, eu vou colocar o did para fazer uma pergunta. E o they? Did they play the piano? Percebe? Se fosse no presente, eu digo... Eles tocam? Do they play? Mas eu quero falar no passado. Eles tocaram? Did they play? Very good. Fácil? Tranquilo até aqui? Bora fazer algumas frases? Fazer uma pergunta com ele. Ele... Vamos usar outra palavra. Ainda não queria fazer essa. Isso. Vamos lá. Ele joga... Não, ele joga não. Então, ele compra. Comprar é to buy. To buy. Ele compra doces. He buys... Tem o S no presente, lembra? He buys candies. Ele não compra doces. He doesn't buy candies. Ele não compra. Agora, eu quero falar... Ele não comprou. He didn't buy candies. He doesn't buy. He didn't buy. Ela não fala inglês. She doesn't speak English. Ela não falou inglês. She didn't speak English. Ela não estuda espanhol. She doesn't study Spanish. Ela não estudou espanhol. She didn't study Spanish. Ficou tranquilo? Ficou fácil? Presente, don't e doesn't. Passado, didn't. Para todo mundo. Não tem essa divisão, ok? Olha só, gente. Para fazer uma pergunta, did para todo mundo. No lugar de do ou does. Very good. Tranquilo? Tranquilo? Até aqui. Agatha, eu... Você também é minha aluna, né, Agatha? Isso? Very good. Nós já conversamos no WhatsApp? Eu acho que não. Me chama lá se você tiver alguma dúvida, ok? Bora lá, gente. Continuando aqui. Didn't no lugar de don't e doesn't. Para fazer o passado, ok? E did, para fazer uma pergunta. No lugar de do ou does. No passado, ok? Buy. No gerúndio é buying? Yes. Eu estou comprando. I'm buying a house, a car, a t-shirt right now. Uma camiseta agora mesmo. Shopping não é o gerúndio. Não é. Não é. Existem vários casos de ING. Nem sempre é para dizer que você está comprando, ando, ando, indo, bebendo, indo, partindo. Nem sempre é o ando, ando, indo. É o gerúndio. Existem outros casos de ING em que você coloca depois de determinados verbos, depois de algumas preposições. Próxima aula agora. Eu quero fazer algumas frases com vocês. Porque através das frases que nós vamos praticar, não é mesmo? Olha só, essa é a nossa metodologia de bloquinhos para que você crie suas frases já desde o começo. Quem estava ali no começo que está amando a Ágatha, quem mais? A Vanessa. Olha só, temos a pessoa que está ali em um azul escuro, que é o he. Eu coloquei na segunda frase, I. Na terceira, you, I. E depois as duas últimas são perguntas. Então, é did they e did she. Very good. O verbo está em azul claro. O que? Lembra que nós fazemos aquela pergunta? Por exemplo, a primeira. Ele jogou. Como é o jogou? Como é o jogar no passado? Coloque D. He played. He played. O que? Você vai fazer aquela pergunta. Ele jogou o que? Jogou vôlei, basquete? Você vai colocar o vocabulário lá, em rosinha. He played volleyball. He played volleyball. Você vai fazer a próxima pergunta. Com quem ele fez essa ação? Pode ser comer, beber. Com quem? Ele jogou, no caso. E ali eu pus with my children. With my children. Fique até o final, porque eu tenho várias tabelas com muito vocabulário ainda para criarmos frases, ok? Com meus filhos. Com meus filhos. Ele jogou o vôlei com meus filhos. Próxima pergunta que você vai fazer é, onde ele fez essa ação? Ali eu coloquei at school, na escola, at school, ok? Bora lá. Com quem você faz isso? With my, alguma pessoa. Onde? Lembra que eu falei lá na primeira aula, os lugares? Em casa, na escola e no trabalho são os três lugares em que nós passamos a maior parte do nosso tempo, não é mesmo? E esses três lugares nós vamos dizer at. At home, at school, at work. Em casa, no trabalho e na escola, tá? Então, às vezes alguém me pergunta assim, teacher, qual que é a tradução de at? Não dá para dizer exatamente a tradução de at, porque olha só. Em casa, at home. Nesse caso, o at foi um em casa, em. No trabalho, at work. Neste caso, o at vira no. E na escola, at school. Neste caso, o at vira na. Então, pode ser em, no, na. Então, não pense em tradução. Pense no bloquinho. Isso vai fazer toda a diferença e vai te libertar. No bloquinho. At home, at school, at work. Grudou? Grudou aí? Beleza. Quando? É a próxima pergunta que você vai fazer. Quando? E esse quando pode ser de manhã, de tarde, de noite, agora, todos os dias. Se for uma frase no futuro, ele será amanhã, ano que vem. Se foi no passado, yesterday, que nem está ali. Ou mês passado, ano passado. Very good? Agora, já expliquei os bloquinhos. Bora para as frases um pouco mais rápido. Eu falei inglês com o meu professor, ou minha... A Siri, gente, de novo. Nosso amor de um filme que ela está recomendando ali. Vamos lá. Eu falei inglês com o meu professor na escola. I spoke. Eu falei. I spoke English with my teacher at school. E ali eu nem disse quando, né? Deixei o quando lá de fora. Agora, esses três últimos ali, com quem, onde, quando, eles são bem facultativos. Você não precisa dizer sempre quando você fez alguma coisa, né? Ou onde, ou com quem. Você pode escolher ou parar só no... Eu jogo vôlei. Os três primeiros. I play volleyball. Ele jogou vôlei. He played volleyball. He played. Very good. Olha a terceira frase. É uma negativa agora. Na primeira e na segunda, os verbos estão no passado. Played. He spoke. Agora, nessa próxima, é didn't play. I didn't play soccer. Eu não joguei. Mas, teacher, joguei não é played? Você está falando não joguei. Sim, mas o didn't já fez o papel do passado na história. Se você usou o didn't, não vai dizer I didn't played. Não existe isso, tá? I didn't, verbo volta ao normal. Isso que a gente tem que treinar. I didn't, verbo volta ao normal. You didn't, você não play. Não vai dizer jogou ali, tá? Você não jogou futebol com meu irmão ontem. Você não jogou futebol com meu irmão ontem. E olha a próxima frase. Eu não falei francês com o professor em casa. I didn't speak French with the teacher at home. With the teacher. Com o professor. Agora, eu não disse nem with my, nem with your. Com o professor. Eu não falei francês. I didn't speak French. Speak, volta ao normal, porque eu usei o didn't. Agora, pra fazer uma pergunta. Eles tocaram piano na escola? Eles tocaram. Por que eu sei que é eles tocaram e não eles tocam? Por causa do did. O did está ali no começo pra mostrar que é uma pergunta no passado. Did they play? Eles tocaram? Se fosse no presente, seria do they play. Do they play? Mas é no passado. Did they play the piano at school? Eles tocaram piano na escola. Beleza? E a última ali é. Ela falou espanhol ontem. Ela falou espanhol ontem. Did she speak Spanish yesterday? Did she speak Spanish yesterday? Então, ó. Se fosse presente, era does she speak? Ela fala. Did she speak? Ela falou. O que vai mudar se é falou, falou, não é o verbo quando eu uso o did e o didn't. É o did e o didn't, ok? Ficou claro isso daí? Eu sei que é meio confuso. Nós temos que treinar bastante, porque dá uma vontade de falar, né? Ela não falou. Ah, she didn't, que é o não do passado. Falou, spoke. Não, não cometa esse erro. Usou o didn't, use o verbo que volta ao normal, a origem dele no presente. Ficou claro até aqui? Todo mundo sabia disso? Diz aí, enquanto eu vou beber uma água, diz, eu sabia, teacher, ou eu não sabia. Só pra eu ter uma ideia, pra nós começarmos aí as próximas frases, ok? Olha só. Não sabia, mas aprendi com você. Ah, você já passou por essa aula, né, Lana? Você já está no nível 4, isso? Não sabia, mas aprendi com você. Nice. Very good. Quem mais sabia disso ou não sabia disso? Ana Cláudia. I knew it. Você sabia disso? Estava prático assim pra falar? Pra falar rapidinho? Venício, Nicolau, eu não sabia. Very good. Que bom que você está aqui, você estava quietinho aí, não tinha falado ainda, hein? Hello. Lu, sim, teacher. Lu também já sabia, né? Bora pra próxima tela agora, que a brincadeira vai começar de verdade. Bora lá. Dá uma olhada ali nas pessoas. I, you, we, they, os três, os quatro lá de sempre. Agora tem he, she, it ali embaixo, mas todos estão no mesmo grupão, ou seja, a mesma regra vai valer pra todo mundo. Agora dá uma olhada no segundo bloquinho, segunda coluna ali, que é verbo. Quais são os verbos que eu coloquei ali? Eat é o comer no passado. Drank é o beber no passado. Spoke é o falar no passado. Studied, studied é o estudar no passado. Played, nós já falamos sobre ele, que é jogar, tocar, brincar no passado. Worked, worked, trabalhar no passado. Helped, helped, olha a pronúncia, helped, é o ajudar no passado. Liked, liked é o gostar no passado. Had, had, qual será que é esse had? É o passado de qual verbo? Qual você acha? É o passado de ter, to have. Eu tenho, I have. Eu tinha, I had. Ele é diferentinho, né? Had, é eu tinha. Needed é o passado de precisar, que é to need. Bought, bought é o passado de comprar, que é to buy. Alguém, acho que o Rodrigo, né? Tinha falado ali, buying, é com o gerúndio, comprando, no caso. E aqui, olha ele no passado. Eu comprei, I bought. E o sold? Quem sabe? Sold, o que é? Quem me diz aí? É o passado de vender. Presente é to sell, vender. Eu vendi, I sold. I sold. Agora, eu quero ver. Quem sabe o que é went? Eu vou pular ele e espero que vocês digitem aí pra mim. Qual é o passado? Qual é o went ali? É o passado de qual verbo? E a tradução. E o último ali é travel. Travel. Tá escrito traveled, mas você diz travel. Traveled. Ok? Travel. Vender. E a Lu já foi, né? Foi bem rápida ali. Vender to sell. Mas é o penúltimo agora, Lu. Penúltimo. Escreve aí. To go, ir. Muito bem, Alana. To go, ir. E o passado é went. Quem mais já estava digitando aí? Termina de digitar pra gente conferir. Então, olha só. Vamos fazer algumas frases bem curtinhas até aqui. Eu comi. I ate. Ah, Rodrigo. Peguei você. Era uma pegadinha, hein? Você caiu. Preste atenção. Went. É o passado do verbo ir, que é to go. I go. Eu vou. I went. Eu fui. Isso aí, Ana Cláudia. Isso aí, Lu. Ir. Muito bem. O querer, Rodrigo, é want. Want. Com A. Want no lugar do E. Want. Eu quero. I want. E ele é regular. O passado dele é I wanted. Wanted. Ah, que legal. Uma curiosidade aqui. Lembra aqueles cartazes de bandidos de faroeste procurados que tem lá nos filmes? Procurado. No pica-pau, o desenho do pica-pau tinha muito, né? Aquele bandido procurado. Embaixo tá escrito o quê? Wanted. Wanted é o passado de to want, que é querer. Quer dizer que o bandido está sendo querido? Ele está sendo querido no sentido de estão querendo ele para aprender. Estão querendo. Estão procurando. Em português a gente fala procurado, mas em inglês eles dizem como se fosse requerido. Estamos requerendo essa pessoa. Estamos querendo a presença dessa pessoa. Então, é wanted. Ok? Quem mais? Go. Isso aí. I'm not. O que, Rosiane, que é I'm not? Você pôs ali. Wanted. Isso. Very good. Muito bem, Rodrigo. Isso aí. E aparece nos cartazes. Esse é o passado de want, que é querer. Só que daí não tem o ED, tá? E went. Olha a diferença da pronúncia. Want. Went. Want. Went. Very good. Muito importante. Continuando. Então, eu vou pegar a primeira pessoa e o verbinho ali. Fale comigo. Eu comi. I ate. Você bebeu. You drank. Nós falamos. We spoke. Eles estudaram. They studied. Ele trabalhou. He worked. Ela ajudou. She helped. Isto gostou? Não tem muito sentido. Pode ser um cachorrinho, né? Ele gostou da caminha nova dele. It liked. It liked. Hello. Quem chegou ali? Denise. Hello. Very good. Do you want something to drink? Isso. Very good, Nicão. Só coloca o ponto de interrogação ali. Isso aí. Perfeito. Do you want something to drink? Você quer algo para beber? E ali, alguém pode dizer assim. Ah, mas você não pode usar o something para fazer uma pergunta. Teoricamente, não mesmo. Some. Something. Você usa na afirmativa. E para fazer uma pergunta ou uma negativa, você usa geralmente o any e o anything. Então, teoricamente, teremos que perguntar. Do you want anything to eat? To drink? Mas existe uma exceção. Eu falei isso num vídeo que eu fiz sobre some, any e no. Que quando você vai oferecer algo, você pode falar o some. Como você está oferecendo, você quer algo para comer ou beber, você pode usar o something. Sim. Ok? Hello, socorro. Hello. Very good. Seja muito bem-vinda. Continuando. Nós paramos no liked. Agora eu vou continuar do had. Eu tinha. Eu tive. I had. Você precisou. You needed. Nós compramos. We bought. Eles venderam. They sold. Agora, olha só. Ele foi. He went. Ele foi de ir a algum lugar. Não é ele foi um médico, ele foi um bom aluno do verbo ser. Tá? Então, não confunda. É o passado do ir. Que é to go. E ela viajou. She traveled. She traveled. E ali, para todos esses verbos, você vai fazer a pergunta. O quê? Eu comi o quê? Food. Comida. Nós já falamos algumas comidas, né? Eu comi pizza com quem? Com os meus amigos ontem. I ate pizza with my friends yesterday. Se for alguma coisa de beber. Isso aí, Rô. Ela bebeu. She drank water. She drank coffee. Estudar e falar, você vai usar com languages. Jade, I worked with my sister at the office last night. Very good. Nice. Muito bom. Muito bom mesmo. I spoke French. Ok? They spoke. They studied Spanish. E ali, você vai usar. Se for o played, pode ser esportes e pode ser instrumentos musicais. Very good. E o resto ali, eu tinha. Você vai usar com objects. São objetos. Com clothes. São roupas. Você conhece as peças de roupas? Você conhece? Então, olha só. Rosiane, querer to want. Isso aí. Muito bem. Very good. Você viu a frase da Jade? Que linda. E shoe, sapatos. Também, né? Por exemplo, eu precisei de um tênis novo. I needed new sneakers. New sneakers. Tênis novos. Ok? Dá uma olhada agora na próxima coluna, que é com quem. Com quem você faz essas coisas. E olha em pretinho. Eu coloquei as possibilidades. With my. Que é com meu. Com minha. With your. Com seu. Com sua. Pode ser também with me. With me. Hello. I arrived now. Shirlady. Hello. Vocês sabiam que a Shirlady foi a única que acertou a nossa música de número 50? Se você ainda não assistiu a música da nossa playlist de praticar inglês com músicas, We Are The World, eu falo o nome da Shirlady porque ela acertou. Nós fizemos uma enquete para que os alunos pudessem adivinhar qual seria a nossa música de número 50. E ela acertou, não é mesmo? Então, olha só. Comigo, with me. Com você, with you. Com o, with the. São essas as opções que você vai usar ali com as pessoas, ok? Bora falar rapidamente as pessoas? Pai, father. Mãe, mother. Irmão, brother. Irmã, sister. Amigo, friend. Professor, teacher. Crianças ou filhos. Children. Filho, son. Filha, daughter. Olha a pronúncia. Daughter. Eu comi sopa com minha filha ontem. I ate soup with my daughter yesterday. With my daughter. Com minha esposa. Olha só. Eu posso falar, eu falei espanhol com minha esposa, né? Alguém falando. I spoke Spanish with my wife. Very good. Dá uma olhada também ali. A próxima palavra é husband. É marido. Eu posso falar, eu fui. Eu fui ao centro da cidade com meu marido. I went, que é o passado do gol. I went downtown with my husband. Próximo ali é o chefe. É o boss. Eu posso dizer, eu falo francês. Eu falei, né? No passado. Eu falei francês com meu chefe. I spoke French with my boss. Próximo, nós temos algumas profissões. Olha só. Médico, doctor. Dentista, dentist. Secretária, secretary. Atendente, attendant. Todas essas palavras são cognatos. O que são cognatos? São palavras parecidas em inglês e em português, ok? E olha só o driver. Driver é o motorista. Porque to drive é dirigir. E olha como você já aprendeu muita coisa aqui nesta aula. Se to drive é dirigir, como fica eu dirijo? I drive. Muito bem. I drive. Eu não dirijo. No presente, eu uso don't. I don't drive. Se eu quiser fazer uma pergunta, você dirige? Do you drive? Agora, se eu quiser falar, eu não dirigi. Ao invés de I don't drive. Eu uso I didn't drive. I didn't drive. Tá? Então, olha só. Uma palavra nova que você aprende, você já consegue interagir com todas as outras por causa da nossa metodologia de bloquinhos, que é muito fácil, não é mesmo? Salesperson. Salesperson é vendedor ou vendedora. Tanto faz se é homem ou mulher, você sabia? Antigamente, a gente falava somente no salesman, que era o vendedor. Saleswoman era uma vendedora. Hoje em dia, temos o salesperson para facilitar ali. Waiter é o garçom. E aqui, sim, nós temos uma palavra para garçom e uma para garçonete, que é waitress. E sabe o que eu acho legal na palavra waitress? Waiter é garçom e dress é vestido. Parece que eles juntaram. Um garçom de vestido virou uma waitress. Waiter e dress virou waitress. Não é interessante? Deixa o seu like, você que chegou agora, teve uma turma que chegou aí agora. Então, deixa o seu like neste vídeo, nesta live, na verdade. E se inscreva no canal, ó. Subscribe, subscribe, para que você possa receber aí os anúncios das nossas lives. E nós teremos muitas lives nos próximos, daqui uma semana aí, nós teremos muitas lives com muito conteúdo para vocês. Continuando, a próxima pergunta que eu faço, Rodrigo, dê meu like. Thank you, amei, amei. Olha só, obrigado pelo like para todo mundo que já deixou o like aí. Amei, very good. O emojizinho do amei. Eu combinei com o suporte aqui, que tinha um emojizinho do amei. Esse é o like, eu gostei. Mostra o outro. Eu amei, era o do coração. Ah, esse era o, adorei. Esse aqui. Very good. Enfim, obrigado por todos os likes de vocês. Gente, a próxima pergunta ali do bloquinho é onde você faz isso? Como eu já tinha dito, nos lugares em que nós passamos a maior parte do tempo. Em casa, no trabalho, na escola. Então, você vai dizer at. Olha o at em pretinho em cima. At home, at school, at work. Isso, Nicão. Eu quero aprender porque eu gosto de música em inglês. Entre para o nosso grupo VIP. Você vai receber uma oportunidade única de aprender inglês com a nossa metodologia. E também nós temos uma playlist de aprender inglês com músicas. Você pode explorar lá para que você conheça as músicas. Mas, na verdade, aprender o inglês do zero avançado é o ideal, não é verdade? Continuando ali no onde. At the é a preposição que você vai usar para dizer outros lugares. Por exemplo, na loja. At the store. Eu trabalhei na loja. I worked at the store. Ela trabalhou no parque. She worked at the park. Ou ela brincou no parque. She played at the park. Ok? O que mais nós temos ali? Movies. Onde eu parei? Movies. Ela trabalhou no cinema. She worked at the movies. She worked at the movies. Ok? Ela trabalhou no hospital. She worked at the hospital. Ana Cláudia, por que para a escola, casa e trabalho não usa-se o the? Porque é assim. Assim. Para dizer que é em casa, no trabalho e na escola é só o at. E nos outros lugares é o at the. Não tem assim. Porque é a mesma coisa se eu perguntasse para você. Por que a gente diz em casa, eu trabalho em casa. E não na casa, eu trabalho na casa. É normal. Já é natural da língua. É a preposição que escolhe. Ok? Então, decora isso. At home é assim. Você não vai dizer at the home. Não. Fica errado. At the para os outros lugares. O que mais nós dizemos ali? Eu trabalhei no banco. I worked at the bank. Eu trabalhei no escritório. I worked at the office. Eu trabalhei na igreja. I worked. I worked. Eu trabalhei, né? At the church. Mas o que eu queria falar é... Na onde está ali, at the, pode também ser usado como in the. Eu acho que alguém escreveu uma frase ali. Ah, ela colocou at the office. Mas pode ser in the. Você vai encontrar, ok? É, o inglês tem disso, Ana. Mas o português também tem disso. Por exemplo, como que você explica para um gringo, para uma pessoa falante de outra língua sem ser... Aqui, ó. A gente colocou, mas ela colocou at the office também. Mas ela poderia ter colocado in the office, ok? O in the e o at the é praticamente a mesma coisa. Os dois podem ser usados. Agora, o at, lá do at home at school at work, não. Aqueles lá é só at mesmo. O que eu estava falando. Como que você explica para um estrangeiro? Por exemplo, eu sou de Belém. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo. Por que que a gente fala do Rio e de São Paulo? E não do São Paulo, né? Ah, eu sou do São Paulo. Não fala assim. Ah, eu sou de Rio de Janeiro. Não, né? Eu sou de Belém. Aí sim, a gente não fala eu sou... Enfim, percebe? Como o português também tem. É que nós já estamos acostumados com isso. Por isso que na nossa metodologia de bloquinhos, eu vou sempre grudando as preposições, como a Glaucia disse. Não fica dúvida, porque na hora de falar parece bem natural. Se você falar errado, alguém falar errado, parece que até dói no ouvido. Assim como em português acontece também, ok? Oi, Maria. Good evening. Chegou agora. Very good. Continuando, gente. Para onde? É uma pergunta que você pode fazer também. Onde é o lugar que você está? Por exemplo, eu trabalho no cinema. Eu estou no hospital. Eu compro na loja. No, na. Agora, você também pode fazer a pergunta para onde? Por exemplo, para onde você vai? Eu vou ao centro da cidade. Eu vou ao banco. Exige um movimento. E aqui nós temos que ter muita atenção. Por quê? Parece difícil, mas não é. Preste atenção que você vai entender. Em português, nós falamos errado. E aí dá vontade de falar errado em inglês também. Por quê? Quantas vezes nós falamos Ah, eu vou na escola amanhã. Ah, você quer ir no banco comigo? Nós não falamos assim? É errado. Nós deveríamos falar Eu irei à escola amanhã. Você quer ir ao banco comigo? Ou para o banco comigo? Nós deveríamos usar essas preposições. Para o banco. Ao banco. Para a escola. Mas como a gente fala no, na. Do mesmo forma que a gente fala Eu estou na escola. Eu estudo na escola. Acaba dando essa ideia de errado. Mas em inglês tem que ser bem separadinho. Por exemplo. A regra ali do para onde? Quando você usa eu fui. I went. Lembra que falamos dele agora há pouco? I went. É eu fui. Eu fui para casa. Primeiro lugar ali do para onde? I went home. Sem nada. Eu fui ao centro da cidade. I went downtown. Agora, preste atenção que eu tenho um to para três situações. Escola. School. Igreja. Church. E eu coloquei ali CEP. Você já brincou de stop? O que significa CEP? Cidades, estados e países. Tá? Tem até um asteriscozinho ali. Eu vou para cidade. Eu vou... I go to cidade. Ou I went, né? Eu fui. I went to alguma cidade. I went to algum estado. I went to algum país. Então, antes de cidades, estados e países, você vai seguir a mesma regra de igreja e escola. É I go... Ou I went to. I go no presente. I went no passado. Ok? E para todos os outros lugares, você vai usar to the. Eu vou ao hospital. I go to the hospital. Eu fui ao hospital. I went to the hospital. Tá? Então, você vai usar essa regra quando você vai para o lugar. Quando você está no lugar, você usa a regra de cima. Eu trabalho no hospital. I work at the hospital. A regrinha ali de cima. Vamos fazer mais um exemplo? Eu trabalho no cinema. Eu estou nele. I work at the movies. Tá? Agora, se eu falar eu vou ao cinema, eu vou ao... Não é no. Eu não é no. Eu vou no cinema. Eu vou ao cinema. Eu vou usar a regra de baixo. Cinema está em alguma das exceções? Home, downtown, church, school, cidades? Não. Então, é o último. I go to the movies. I go to the park. I go to the bank. I go to the office. Beleza? Parece meio confuso, mas a gente apresenta isso bem com calma no curso. Depois, você vai criando milhares de frases. Você vai falar... A sua boca vai falar sozinha. Se alguém falar perto de você, I go to the home. Você fala, what? Até do suor. Parece a gente vai. De tão errado assim que parece. Você vai se acostumar muito com essa estrutura. Rodrigo, from... Não entendi o que é esse from. Sabendo... Tonight. Sabendo hoje à noite. Aprendendo hoje à noite. Isso que você quer dizer. Tonight é hoje à noite. Olha só. Nós temos... In the morning. In the afternoon. In the evening. At night. Que é de manhã, de tarde, de noitinha e de noitão. At night. Mas hoje à noite, eu não vou dizer at night. Eu vou dizer tonight. Como a Thalita escreveu ali. Tonight. Very good. Por fim... Ah, você já estava olhando se era alguma coisa ali, né? Por fim, agora, é o quando que eu acabei de falar. De manhã, in the. Olha, o in the vai ser para essas três primeiras palavrinhas ali. In the morning. In the afternoon. In the evening. E agora, à noite, você vai dizer at night. Não existe in the night, gente. Por favor. At night. E também não existe at morning, at afternoon. Não existe, tá? Então, é in the, esses três primeiros. At, aquele de baixo ali. E você também vai usar o at, antes das horas. Por exemplo, às seis horas. At six o'clock. At six o'clock. Ok? At the house, está certo? O home sempre vai ser o at, Fernando. Mas o house, você pode usar in the. O at the, não. In the house. In the. Aí você pode. Very good. In the house. Por exemplo, onde está o meu celular? Eu esqueci, não estou achando. Estou lá na rua, já entrando no carro. Pergunto para os meus filhos. Onde está meu celular? Eu falo, acho que está in the house. Dentro da casa. Quero especificar que é o prédio físico. Ficou lá dentro. Então, eu vou dizer in the house. O home é quando você diz, eu faço alguma coisa at home. Quer dizer, no meu lar, eu trabalho em casa. Eu posso dizer também, I work in the house. Mas é como se eu estivesse falando, eu trabalho dentro da casa. Ninguém fala assim, né? Eu trabalho dentro da casa. É óbvio que você trabalha dentro da casa. Então, você diz, eu trabalho em casa. Então, esse em casa, você vai grudar at home. No meu lar. At home. Minha casa. Ok? E in the é dentro do prédio físico. O house é o que você pinta. Por exemplo, essa casa é linda, ela é amarela. Você vai dizer, this house is yellow. Você não vai dizer, this home is yellow. Fica meio estranho, porque o home dá essa ideia de lar. Pode até ser uma casa também, mas ele dá essa ideia de lar. O prédio físico grava isso. Prédio físico, house. Usou house, diga in the. E o home é lar. E quando você quer dizer, em casa, eu faço qualquer verbo. I work, I study, I eat. At home. Very good. O que mais que nós paramos ali? In the. In the morning, the afternoon, in the evening. At night. E at, antes das horas. Como eu disse ali, at six o'clock. Às seis horas. Às sete. At seven o'clock. Qualquer hora, at tantas horas. Ok? O'clock está ali porque é a hora redonda. Seis horas, sem nenhum minuto. Seis, zero, zero. Very good. Outras palavras para quando. Olha só, vamos ampliar nosso vocabulário. Agora. Now. Hoje. Today. Todos os dias. Every day. E olha só essa palavrinha. Every other day. É uma expressão. Every other day. Tudo junto ali, aqui não coube na mesma linha. Quem sabe, escreva para mim o que significa every other day. Diga aí se você sabe o que significa every other day. Enquanto isso, eu vou falar dos azulzinhos. Na verdade, não vou falar dos azulzinhos hoje, não. Os azulzinhos são palavrinhas de futuro. Eu vou falar quando nós formos aprender o futuro, ok? Então, ignore os azulzinhos ali. Eu posso falar dos verdinhos ali embaixo. Ontem. Yesterday. Semana passada. Last week. Mês passado. Last month. Ano passado. Last year. Last year. Very good. Vamos fazer algumas frases agora. Enquanto isso, escreva para mim o que significa every other day. Não vale consultar. Só diga se você sabe mesmo. Daí você coloca ali. Não sei se você não sabe, por favor. Quero beber água. Vai. I want to drink some water. Paula no Insta. Hello. Hi. Quem mais está ali? CMT Clayton. Isso. Very good. Sejam todos bem-vindos. Janine. Very good. Curta também, gente, esse vídeo, por favor, para que o YouTube entregue para várias pessoas. Rodrigo. Todo outro dia. Mais ou menos isso. Ao pé da letra dá isso, não é mesmo? Quem sabe aí no Insta, alguém sabe o que significa? Digita aí para mim. O que significa every other day. Every other day. Very good. Não faço ideia, gente. Quem mais? Cadê? Glaucia, Lana. Por favor, não me decepcionem aí. O que significa every other day. Tem cara, né, Clayton? Aí no Insta. É, tipo, todo dia. Como é que foi que o Rodrigo colocou ali? Todo outro dia. Other é outro. Começou bem. Se você não sabe a diferença de other, another e others, eu fiz um vídeo também. Procura na minha playlist no YouTube, eu fiz um vídeo muito bacana explicando sobre isso. Ninguém? Cadê as meninas aí? Every other day? Every other day? Saíram da live e vocês me abandonaram, girls. Bom, bora lá. Não temos mais tempo para esperar. Every other day significa dia sim, dia não. Ó, que bacana. Hello, Beto. Welcome. Dia sim, dia não. Quem está ali no Insta também, dia sim, dia não. Every other day. Por exemplo, eu trabalho dia sim, dia não. I work every other day. Eu estudo inglês dia sim, dia não. I study English every other day. Agora vamos fazer frases com o passado. Foca nos verbos ali todos no passado, na afirmativa primeiro, ok? Bora lá. Eu estudei inglês ontem. Tirei o com quem e o onde. Só joguei ali no quando. I studied English yesterday. I studied English yesterday. Very good. Eu gostei. Ah, daí tem que pôr um... Não dá pra pôr o quando ali, né? Cada dia. Não. Every other day. Dia sim, dia não. Vamos lá. Eu precisei... Eu precisei de sapatos novos mês passado. I needed new shoes. Mês passado. Last month. Last month. Vamos lá. Eu fui ao centro da cidade semana passada. Eu fui... I went. I went downtown. Sem nada. I went downtown. Last week. Last week. Coloca aí os comentários. Todo outro dia. Não. Dia sim, dia não. Parece, né? Ao pé da letra não dá pra entender. Eu tenho três vídeos falando de expressões. Também está aqui no YouTube falando dessas expressões que não dá pra traduzir ao pé da letra. Pra que você consiga criar suas frases. I went to San Francisco yesterday. Isso. Eu fui pra San Francisco ontem. Very good, Jade. Isso aí. Continuando ali. Ela. Vamos fazer uma frase com ela. Ela jogou um instrumento. Ela jogou basquete. Não. Tênis. Ela jogou tênis com o professor na escola ontem. Como fica? She played tennis with the teacher at school yesterday. Vamos fazer um desafio agora? Eu quero que cada um que está na live comigo até agora, olhando nessa tabela, crie uma frase usando todos os bloquinhos. Escolha uma pessoa. Escolha um verbo. Escolha um o quê? De acordo com o verbo. Se for o verbo de falar. Um idioma. Enfim. Você entendeu ali. Escolha um com quem. With my. With your. Uma pessoa. Onde você faz isso. Tá? E se for o verbo ir, que você for usar o went ali, você vai usar o para onde. Aí você vai usar o bloquinho de baixo ali. Não onde. Para onde. E por fim, o quando. Bati aqui. E por fim, o quando. Very good. Escreva aí pra mim. No Insta também. Pode escrever que eu estou acompanhando aqui através do meu celular. Aqui no Insta. Very good. Escreva aí pra mim, por favor. Vamos fazer uma frase. Vocês conseguem usando todos os bloquinhos? Desafio. Eu vou ler todas as frases e vou comentando, vou corrigindo, ok? Quero ver essa aqui. Ai, nós temos mais a negativa. Gente, essa é a frase com o verbo na afirmativa no passado, ok? Depois nós vamos fazer ainda a negativa e interrogativa. Very good. Alana. I spoke English with my teacher. She looked at her at home yesterday. Very good, Alana. Great. Eu falei inglês com a minha professora, Sila Catelli, em casa ontem. Usou todos os bloquinhos. Very good. Próxima frase, bora lá. Quem que já escreveu, vai escrevendo aí pra mim. Por favor. Usando todos os bloquinhos, tá? Preciso que vocês participem dessa aula, porque senão só eu fico falando, falando, falando. Eu quero falar o que vocês estão escrevendo também. Very good. Ficou clara essa questão de onde para onde? Às vezes, em português, a gente não sabe quando usa onde e aonde, não é mesmo? Quando a gente usa onde? Quando é um lugar fixo. Onde você trabalha? Ó, e subscribe se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não é inscrito. Very good. Onde você trabalha? Onde você compra frutas? Onde é um lugar fixo. E aonde é quando você vai a algum lugar. Aonde você vai? Aonde você quer ir? Aonde é uma ação, um movimento. Very good. E ali é a mesma coisa em inglês. Quando você vai a algum lugar, você usa viajar para algum lugar. e ir para algum lugar, você tem que usar o ir para e não ir no. No é quando você faz alguma coisa no lugar. Dia sim, dia não. Isso aí, Rosiane. Tinha caído a conexão, Glaucia. Voltei. Ah, a gente tinha sentido sua falta mesmo. Eu fiz uma pergunta aqui. Eu estava precisando de um aluno para dizer o que era every other day e você não estava ali. Bora lá. I ate bread and cheese with my daughter at home every other day. Very good. Só que aí, every day. Ah, desculpa. Eu já estou com every other day aqui, de tanto que eu falei. Eu comi pão e queijo com minha filha em casa todos os dias. Pode ser, tipo, todos os dias do ano passado, né? Porque os olhos eu comi, eu fiz isso todos os dias. Very good. O que mais? Coloca o próximo comentário. I ate many food. Aí você pode tirar o S. Many food with my sister at home last week. Very good, Denise. Muito bem. Muito bom, gente. Vocês estão arrasando. Quem mais? Eu quero que alguém que não seja o meu aluno, que está assistindo a live aí, consiga fazer uma frase grandona dessa. Façam aí, por favor. E aí, no Insta, ninguém se arriscou? Estou olhando para vocês aqui. Vamos lá, Paula. Vamos lá, Clayton. Vamos lá. Escreva aí para mim. Escolhe uma pessoa, escolhe um verbo, um o quê? Com quem você faz isso e onde. Quero esperar mais uma frase, porque eu tenho mais duas telas para mostrar, ok? O que mais? Quem mais? E no Face, eu não consegui ver os comentários. Ana, I liked eat popcorn or potato with my son at home at night. Cláudia, está quase perfeita. Mas pensa comigo. Eu gostei. I liked. Certinho. Só que eat não é comer. O eat, ele é conjugadinho ali. Como é comer? Você precisa ter o nome do verbo comer. Lembra da primeira aula? To eat. Então, você vai dizer I liked to eat. Faltou o to antes do eat. Eu gostei de comer pipoca ou batata com meu filho em casa à noite. Tipo, seria também legal colocar ontem, né? Porque eu gostei de comer algum dia. Mas pode ser à noite também. Agora, essa potato que você quis dizer ali é a batata batata ou batata frita? Se for batata frita tem que ser french fries. French fries, ok? Potato é só se for essa batata assada. Very good. Então, não esqueça. Eu gosto de comer. I like to eat. Eu gosto de estudar. I like to study. Eu gosto de beber. I like to drink. Tem que ter um to ali. No meio de dois verbos, ok? Noelia. I worked. Objects. Boss office last week. Não. Porque eu trabalhei. Eu trabalhei objetos. Não, né? Eu trabalhei com meu chefe. Pode ser? Tira o objects. Eu trabalhei com meu chefe. I worked with my boss. Aí você vai pegar with my, que tá em pretinho. O boss. No escritório. Você não pode só colocar o office. Tem que ter ali. Como que é no escritório? Antes dele lá tem o pretinho. At the office. Very good. A preposição tem que tá grudadinha ali. At the office last week. Perfeito daí, ok? Very good. Batata batata. Então, pode. Ah, socorro. I studied music with my daughter at home yesterday. Very good. Isso aí, socorro. Very good. Pode ir escrevendo aí pra mim. E eu vou para a próxima tela. Vocês perceberam? Jade. She studied Spanish with me at school last year. Só que aqui você colocou she studies. Ela estuda. Você seguiu a regra do presente. Mas eu quero falar como você pôs ali ano passado. Ela estudou espanhol comigo na escola ano passado. Você tem que pôr she studied. Tá? É o nosso quarto verbinho ali em roxinho. She studied. Tá? Acho que talvez foi um erro de digitação, né? Ficou o S no lugar do D. Acho que foi isso. Very good. Muito boa a frase. I drank orange juice with my mom at home in the morning. Isso. Very good. Parabéns. Aí, pra você de Paranaguá. Bora, gente, pra segunda tela. Vocês perceberam que aqui, Rodrigo, I drink water. Tem um H sobrando ali na história, mas é o water que você quis dizer. I drink water with my son at the park every day. Isso. Você fez uma frase no presente, né? Eu bebo água com meu filho no parque todos os dias. Ah, volta lá. No coisa. Uma coisa interessante aqui que o Rodrigo colocou. Preste atenção. Você percebeu que ali o every day está junto? E, na verdade, o every day, ele é separado. Every day. Every day separado significa todos os dias. Porque se você colocar o every day junto, ele muda de sentido. E ele quer dizer vida cotidiana, da sua vida cotidiana, do seu dia a dia. Por exemplo, eu gosto de observar as pessoas na vida cotidiana delas. Por exemplo, I like to watch people in their everyday lives. Nas suas vidas de everyday, cotidianas. Quando você quer fazer algo todos os dias, é every day separado. Very good. Bora lá. Mais um, então. I went. Eu fui. I went. Eu fui. Do verbo ir no passado. Aí, não cabe o drinks. Se você usar eu fui, você vai para algum lugar. Para onde? A nossa regra ali do home, downtown, ok? Mas eu acho que você quis dizer eu quis. Você confundiu com o querer também. Eu quero beber com os meus amigos no trabalho de manhã. Será que é isso? Eu fui beber. Será que é isso que ele quis dizer? I went. Ah, tá. Então, daí não dá. Went. Eu fui. Só pode ir para algum lugar. I went. Pode ser to the restaurant. Aí sim. I went to the restaurant with my friends. Mas ali já está o at work. Enfim, Nicole. Não entendi aí. Bora fazer. Refaça essa frase, por favor. Rosiane. I studied English with teacher Silocatelli at home in the evening. Isso. Very good. Eu estudei. Faltou uma letrinha ali no studied. E o English sempre com letra maiúscula. Mas very good. Isso aí, gente. Vocês estão arrasando. Arrasando. Agora, preste atenção nessa tela. Pode ir escrevendo que eu vou lendo daqui a pouco. Vocês perceberam que na tela passada todos os verbos já estavam no passado. Ok? Alguém leu aqui? Falou no Insta? Ah, eu vou ler então. I ate Japanese food with my wife at the restaurant last week. Last week. Tá? Não tem o at last week. O last já faz o papel disso. Semana passada. Last week. E no restaurante, ele entra como se fosse esses lugares aqui. At the hospital. At the movies. At the restaurant. I ate Japanese food. Very good. Isso aí. Gostei. I went to church with my sister at half past seven. Very good, Shirley. Isso aí. Muito bom. Muito bom, gente. Mais um ali. Bora lá. Ele foi... Não entendi. Ana. Não entendi. Ele... Por que esse be ali no meio? Acho que teve algum erro. Went drinking. Não. Quando você usar, gente, é um erro muito comum. Eu até vou falar isso. É um erro muito comum dos brasileiros. Em português, a gente fala, eu fui estudar. Eu vou... Isso, Wiki, né, Edu? Entendi. Entendi ali no Insta. Wiki. Quando a gente fala em português, a gente fala, às vezes, eu vou estudar. Eu vou comprar um carro. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. Em inglês, você usa o go. Go, ir ou went, que é o passado do go, para dizer que você vai ou que você foi em algum lugar. Por exemplo, eu não posso dizer, I go to study. Eu vou estudar. Não. Eu vou à escola. I go to school, to study. Eu vou à escola para estudar. Percebe? Então, você não pode misturar. Go, lugar. Go, lugar. Very good. Bora lá. Você percebeu que nós estávamos, então, colocando todos os verbos no passado. Ok? Mas, aqui, eu tenho o didn't e o verbo, didn't e o verbo no presente. Para fazer a negativa. Para fazer a negativa. Eu não comi. I didn't eat. Eu não bebi. I didn't drink. Você não falou. You didn't speak. Vai, já vai escrevendo aí para mim as frases. Porque só vai colocar o didn't e o verbo ali no presente agora. Ok? Ele não gostou. He didn't like. De alguma coisa. Ah, tá. O amigo foi drinks coffee drinks. Beber café. Daí, se você for dizer... Então, enfim. Foi o que eu disse agora. Went para algum lugar. Agora eu entendi ali a piadinha. Mas, enfim. Went algum lugar, ok? Foi bom você colocar que eu precisei reforçar este assunto. Faça então aí para mim umas frases com didn't. E ali o verbo no presente, ok? Coloca para o meu comentário ali na tela. Para ficar mais pertinho para eu ler. I learned English with our teacher Silocatelli. Last Tuesday, I loved the class. Very good, Denise. Eu aprendi inglês com a nossa professora, teacher Silocatelli. Na terça passada. E eu adorei a aula. Very good. Só não precisa do on antes do last. Geralmente, antes dos dias da semana, nós usamos on. Tá certo? On Tuesday. Mas como o last já está ali, ele é uma preposição. Ele substitui. Last Tuesday. Simples assim. Bora lá. Põe mais um comentário. They didn't like to drink beer at home. Eles não gostaram de beber cerveja em casa. Muito bem, Alana. They didn't like. Eles não gostaram. Então, vamos lá. Quem que pôs ali? Edu, escreve para mim aí uma frase com didn't. E ali o verbo vai para o presente. Então, eu fui. Eu não fui. I didn't go. Percebe? Eu comi. I ate. Eu não comi. I didn't eat. Eu bebi. I drank. Eu não bebi. I didn't drink. Volta ao presente. Eu estudei. I studied. Eu não estudei. I didn't study. Volta ao presente o study, porque eu usei o didn't. Eu joguei. I played. Eu não joguei. I didn't play. E ali o resto da frase vai embora. Thanks, teacher. Isso aí, Denise. Eu ajudei. I helped. Eu não ajudei. I didn't help. Very good. Quem mais que está aí, gente? Escreva para mim. Talita. Bora lá. I didn't drive the car with my husband. Eu não dirigi o carro com meu marido. Isso aí, Talita. Face copiou ali nossos bloquinhos. Não precisou dizer para onde, né? Porque você já estava falando que não dirigiu o carro. E poderia ter acrescentado ontem, por exemplo, né? Ali no quando. Mas está de bom tamanho. Very good. Muito bem. Like. Isso aí. Isso aí. Quando eu fizer assim, é porque o emoji está curtindo. Curtindo a resposta. Very good. Bora lá, gente? Vou escrevendo aí mais algumas de didn't. E eu vou apresentar. Uau! Olha a hora. Suporte. Você não me falou que já estava nessa hora. Gente, a aula está tão gostosa. Uma energia tão boa que a gente nem vê a hora passando. I didn't eat fish at dinner. Você pode dizer para o jantar for dinner. Eu não comi peixe no jantar. For dinner. Mas existe um momento em que você pode dizer at dinner. Se você for acrescentar o time depois. Na hora de jantar. Tá? Então, ó. Eu não comi peixe no jantar. Eles dizem para o jantar. I didn't eat fish for dinner. No almoço, for lunch. No café da manhã, for breakfast. Agora, você pode dizer at dinner time. Na hora de jantar. Porque lembra, antes das horas que nós usamos at? Dinner time é uma hora. Hora de jantar. Você pode dizer, então, at dinner time. Denise, I didn't travel to São Paulo last month. Muito bem. Eu não viajei to São Paulo last month. Mês passado. Isso aí, Denise. Very good. Gente, vocês estão de parabéns. Próxima tela que eu quero mostrar é uma tela onde... Presta atenção agora. Só mudou ali o comecinho. O did vem antes. Tá até de lado ali pra mostrar que ele vai servir pra todas aquelas pessoas. E o verbo está também no presente. Separei eles ali um pouquinho pra ficar mais fácil de você enxergar com as cores. Então, ó... Did you drink alguma coisa? Você bebeu alguma coisa? Did you eat alguma coisa? Did you play algum esporte? Did you play the... algum instrumento musical? Did you work com alguém? Did you work em algum lugar? Did you work quando? Tá? Então, did you go? Você foi para onde? E aí você vai seguir a regrinha ali do para onde. Bora lá. Mais algumas frasezinhas pra nós encerrarmos esta aula, gente. Que foi quase uma hora e meia aqui com vocês. Alana... Did you travel to the United States last year? Você viajou aos Estados Unidos ano passado. E ali está... To the United States. E ali, eu vou dizer que a frase da Alana está certa. Mas aí você vai falar mais teacher. Você não falou que CEP, que é onde eu brincava de stop. Cidade, estados e países é só to? Sim, cidade, estados e países, você vai usar to. Mas aqui está to the United States. Por quê? Porque os Estados Unidos, esse the, pertence ao nome dos Estados Unidos. A gente diz the United States of America. Ok? Então, é to cidade. To Paris, to London, to São Paulo. To the United States. O de faz parte do nome dos Estados Unidos. Ok? Próximo comentário. Pena não ter um chip na cabeça para gravar tudo. Mas compreende-se bem. Muito bom. Obrigado, Rodrigo. Obrigada. É que, na verdade, aqui a gente dá um booster, uma injeção. Uma coisa muito rápida. Porque no curso, na verdade, a gente detalha isso tudinho. Com bastante calma. Com muitas frases. Um degrauzinho ali. Para você ir subindo. E você só passa de degrau quando você absorveu 100% o outro. Aqui é meio que um resumão. Ok? Porque a gente não tem tanto tempo assim. Denise, did you drink coffee with your friend yesterday? Muito bem, Denise. Você bebeu café com seu amigo ontem. Tomou café. Very good. Nicão, I didn't play soccer with my friend yesterday. Muito bem. Pegou o jeito. Isso aí. Jade, did they speak English at school? Eles falaram inglês na escola? Muito bem. English, gente, sempre com letra maiúscula, ok? Todos vocês, não esqueçam. English, sempre com letra E maiúsculo. E outros idiomas também. Portuguese, French. Todos eles com letra maiúscula, ok? Bora lá, gente. Bom, eu acho que hoje está de bom tamanho. Como disse o Rodrigo ali. Precisa de um chip para conseguir gravar tudo isso, né? Na verdade, você tem a aula gravada, você pode rever, você pode estudar, você pode entrar no nosso grupo VIP, você pode fazer parte ali dos nossos alunos que têm este material, mentorias comigo, acesso ao meu WhatsApp para tirar dúvidas a qualquer momento, quem é meu aluno sabe. Eu falo geralmente que é só no horário comercial que a gente responde, mas eu não resisto. Se eu vejo um aluno perguntando alguma coisa, eu estou de boa ali, estou assistindo alguma coisa, eu respondo na hora também, à noite, só eu que respondo, a equipe nem está para me ajudar à noite, mas eu respondo, não deixo ninguém esperando muito tempo, não. Ana Cláudia, did you go to the beach last summer? Você foi para a praia no último verão. Do you know what I did last summer? Very good. Muito bem, Ana. Arrasou aí nas frases. Você sabe o que eu fiz no último verão? Very good. Muito bem. Parabéns. Então, é. Ah, tá, Ana. Cheio de piadinha você, Ana. Você sabe o que eu fiz no último verão. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Gente, é isso. Você já deixou um like neste vídeo? Envia essa live também para o grupo da família, para os seus amigos aí, para que vocês possam todos estudar inglês juntos. E qualquer dúvida, entre lá no meu site, silocatelli.com.br. Tem um chat. Você pode chamar o chat ali, tirar suas dúvidas, fazer qualquer pergunta, pedir um link, alguma coisa. A gente te orienta. Very good. Talita, did you beer with my sister? Did you drink beer with my sister? Eu acho que faltou o drink, né? Você bebeu cerveja com minha irmã? Faltou o drink antes da beer ali. Mas eu entendi, tá ali. Tá isso aí. Só colocar o drink ali, beleza. Tudo certo. Ah, Ana. Isso aí, né? Agora a gente pegou a piadinha ali. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Gente, próxima aula nós vamos falar do passado do verbo to be. Aí sim eu vou dizer, eu fui um bom aluno. Eu era uma criança feliz. E não tem nada a ver com essa regra que nós aprendemos hoje, ok? A regra do verbo to be é totalmente diferente no presente e no passado. Mas vai chegar a aula do futuro. E daí eu vou te dizer que o verbo to be vai se unir com todos os verbos na regra do futuro. O futuro é uma beleza. É muito facinho. Você vai amar. Denise, I love this class. I always love English classes. I thank you, Denise. E obrigada, você é muito, sempre muito dedicada. Gente, é isso. Você pode deixar ali as suas frases. Se você ainda não é meu aluno, entre no link do grupo VIP, porque eu quero ver você lá para não perder a nossa oportunidade. E pode ir escrevendo aqui no chat ainda, porque tem um delay. E a hora que acabar a live, eu ainda continuo respondendo vocês aqui no chat com as letrinhas. Very good. É isso, gente. Obrigada por estar comigo até aqui. Obrigada por fazer parte dessas aulas. Nós nos teremos aulas agora, ao vivo, na quinta-feira, às 9 horas, tá? Então, já se prepare. Deixe reservado aí. Quinta-feira, às 9 horas, estaremos juntos aqui. Very good. God bless you so much. See you soon. Mm-hmm. E aí